Fala galera, bom dia, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra primeira edição dessa sexta-feira do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos aqui falar ainda sobre 777 Partners, né? Os executivos estão aí no Rio de Janeiro. Tivemos mais informações ontem à noite sobre o primeiro dia, né, deles aqui. Na cidade do Rio de Janeiro, conheceram o CT e tem informação aí sobre possíveis reforços, né? Pra sequência de temporada, principalmente pra Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre Vasco e Flamengo. Já começaram as polêmicas, né? Tem polêmica em relação a ingresso, tem polêmica em relação a STJD. Vasco foi denunciado, Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, também foi denunciado. Então, vamos aqui conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Porque antes da vinheta eu conto com você, me dando aquela moral gigantesca, que é deixando o like, que é muito importante. E também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Tamo junto, deixou o like e se inscreveu. A vinheta rodou. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar com aquele recado importante da Tripe Imóveis. Porque esse final de semana é especial na Tripe Imóveis. Realizar o sonho da casa própria está ainda mais fácil e nesse final de semana tem o feirão da casa própria da Tripe Imóveis. Se liga só nas vantagens. Aprovação na hora, entrada de apenas R$500, parcelas fixas de R$600, em média, ajuda do governo de até R$47 mil e você pode usar o seu FGTS. Lembrando que os imóveis da Tripe são em condomínios completos, com churrasqueira, segurança 24 horas, piscina, área de lazer e muito mais. Então, corre lá para aproveitar essas ofertas do feirão desse final de semana. O link está aqui na descrição desse vídeo para você saber um pouco mais, beleza? Tripe Imóveis, parceiro do canal Machão da Gama. Bom, e vamos começar aqui com polêmica agora, né? Porque Vasco e Flamengo não tem como, né meu amigo? Não tem como. Vasco e Flamengo sempre é polêmica. Dentro de campo, fora de campo. Dentro de campo sempre tem aquela ajudinha lá para eles, né? Que a gente sabe como é que a coisa funciona. Mas fora de campo também existem ali muitas rusgas, né? Entre as diretorias e coisa e tal. E bom, ontem o Flamengo, que é o mandante da partida do final de semana, né? Do domingo, emitiu um comunicado dizendo que não haverá venda de ingressos para a torcida do Vasco no Maracanã. Então, ó, informação aqui importante para os vascaínos que querem ir ao jogo de domingo, ainda não compraram ingressos. Não terá venda no Maracanã para a torcida do Vasco. Em dia nenhum, nem no dia da partida. Segundo o Flamengo, isso foi uma recomendação do BEP, né? Do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios. Então, não haverá venda de ingressos para a torcida do Vasco no Maracanã. Juninho, pô, quero ir para o jogo. Aonde eu compro os ingressos? Bom, você pode comprar na bilheteria de São Januário. Você pode comprar pela internet também. Mas comprando pela internet é obrigatório você retirar o ingresso, né? Você imprimir o seu voucher e ir até uma bilheteria para realizar a troca. Enfim, os pontos de venda e retirada de ingressos para a torcida do Vasco são os seguintes. Tem a loja gigante da colina do Carioca Shopping, loja gigante da colina do Shopping São Gonçalo e loja gigante da colina de Bangu. Tem também a loja gigante da colina do Boulevard, do Boulevard, Shopping Boulevard, né? Ali em Vila Isabel. Então, apenas esses pontos aí de venda e retirada de ingresso para os torcedores vascaínos. O Vasco emitiu ali uma nota reclamando dessa situação que eu vou ler aqui para vocês agora. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que foi surpreendido no fim da tarde dessa quinta-feira pela determinação do BEP de suspender a venda de ingressos para o Setúr Sul do Maracanã nas bilheterias do estádio para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Setor Sul do Maracanã é reservado para a torcida do Vasco. O clube não concorda com a decisão que claramente prejudica e dificulta a presença de sua torcida no Clássico. O Vasco informa que está oficiando o BEP e a Ferg questionando a decisão e solicitando que a venda de ingressos para o Setor Sul do Maracanã volte a ser realizada nas bilheterias do estádio. No momento, a venda de ingressos destinadas à torcida vascaína no Setor Sul do Maracanã segue normalmente online, nas bilheterias de São Januário, nas lojas gigantes da colina. Todas as informações sobre compra de ingressos para a torcida vascaína podem ser obtidas clicando no site oficial. Então é isso, o Vasco não gostou nada da decisão do BEP e vai emitir uma reclamação. Será que o Flamengo está com medo, rapaz, da torcida do Vasco? Porque eles ficaram quietinhos, caladinhos no jogo passado, a torcida do Vasco engoliu. Será que estão com medo aí? Estão dificultando a vida do vascaíno? Enfim, de toda forma, eu estarei presente, meu amigo. Estarei presente para acompanhar o Vascão, sempre junto com o Vasco. Não tem jeito. Bom, e já que a gente está falando aqui de polêmica, vamos continuar, né? Porque temos mais polêmicas aqui em relação a Vasco e Flamengo. Isso porque um procurador do STJD denunciou o Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, e o Vasco da Gama. O Gabriel Barbosa foi denunciado por conta das provocações ali à torcida do Vasco, né? Ele, quando fez o gol ali de pênalti, né? Ele foi comemorar em direção à torcida do Vasco, foi lá fazendo aquele gesto, etc. E por essa provocação ele pode pegar uma punição aí de 2 a 6 jogos, no artigo 258. E como o Gabriel Barbosa foi lá provocar a torcida do Vasco, acabou que alguns torcedores do Vasco arremessaram ali objetos no gramado, tênis, chinelo, enfim, lata de cerveja, esse tipo de coisa. E por conta dessa atitude de ter jogado objetos no gramado, o Vasco pode ser punido aí com uma multa de até 100 mil reais. Então, Gabriel Barbosa e o Vasco da Gama foram denunciados aí no TJD do Rio de Janeiro. Vamos ver se vai dar alguma coisa, de toda forma, eu acho que não vai dar em nada, nem para o Gabriel Barbosa, nem para o Vasco. Mas se der alguma coisa por conta dos objetos arremessados, será uma multa pequena, né? Não vai ser perda de mando de campo, nada do tipo. Uma multa de no máximo 100 mil reais. Vamos aguardar, mas eu acredito que não vai dar em nada. Bom, e agora aqui entrando na parte final do nosso vídeo, vamos falar das 777 partners, que está desde ontem no Rio de Janeiro, né? Chegaram pela manhã, visitaram o CT Moacir Barbosa, né? Depois conheceram também o CT da base do futebol feminino lá em Duque de Caxias, retornaram ao CT Moacir Barbosa, tiveram ali o primeiro contato com os jogadores do Vasco, conversaram também com a comissão técnica, com o Carlos Brasil, gerente de futebol do Vasco. E nessa conversa com o Carlos Brasil, é claro que o assunto reforço foi pauta principal. E segundo informações do meu amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, os investidores da empresa americana entenderam ali as necessidades do Vasco e a urgência em reforçar o time para a Série B do Campeonato Brasileiro, para o Vasco conseguir esse acesso sem muitas dificuldades, né? Porque faz parte também dos planos da empresa ter o Vasco em 2023 na Série A, porque aumenta a cota de televisão, provavelmente no próximo ano, né? Deve ter aí o início da Liga Brasileira, né? Que já está aí com esse embrião, então é fundamental que o Vasco esteja na primeira divisão na próxima temporada. Então os executivos da 777 entenderam essa urgência, essa necessidade, e devem sim aprovar aí e auxiliar o Vasco na contratação de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma dúvida, né? Como isso vai ser feito? Porque a 777 ainda não é nada no Vasco, né? Ainda tem que passar pela votação do Conselho Deliberativo, pela AGE, depois também, enfim. Tem um processo que vai demorar ainda mais alguns meses, mas tem aquela urgência, porque a janela de transferências já fecha agora em abril. E depois de abril, só pode voltar a contratar lá no meio do ano, lá em junho, julho, né? E a Série B também já começa agora em abril. Então tem essa necessidade aí de reforços com mais urgência e deve ali se estudar alguma forma da 777 auxiliar o Vasco nessas contratações, mesmo ainda não estando dentro do clube, né? Literalmente dentro do clube. Mas teremos novidades sobre isso aí nos próximos dias, com toda certeza. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. E eu volto ainda hoje com mais informações sobre o Vasco. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Fui.